Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Olha que todo mundo tá Carolina 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 E todo mundo tava lá Carolina Chegando o delegado Carolina Pra oia os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina A Carolina A Carolina Carolina O forrazinho dessa aqui meu filho E aí estupidamente gelada Amarelinha viu A escola que eu gosto Aiu Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no chen Olha que todo mundo é caidinho Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Oh Carolina Oh Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Oh Carolina Oh Carolina E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina E todo mundo tava lá Olha que Carolina Carolina Oh Carolina Oh Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra oia os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Oh Carolina 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 Ei Bom não Meu É É o WS pronto, preparado, querendo Em nome de Majora Esportes Sempre na frente WS pronto, preparado, querendo Bom não, viu Meu Mais uma do DJ Ela sabe que eu sou louco Gosto de cachorrada Criado em putaria Só doido e porra e voada Tá querendo algo sério Mas não tô valendo nada Esse papo de amor Pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco Gosto de cachorrada Criado em putaria Só doido e porra e voada Tá querendo algo sério Mas não tô valendo nada Esse papo de amor Pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou Te namorar Eu não vou viver Isso não vai dar Mas se quiser tudo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou Te namorar Me comprometer Isso não vai rolar Mas se quiser Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu namorar Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou ralar Meu filho Com força Eu sinto muito Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar Eu vou ralar Com a bodega pra você Se tu namorar Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar Eu vou ralar Com a bodega pra você Se tu namorar Eu sinto muito Pronto, preparado, querendo Bora começar E ceder meu filho Ele tem dinheiro É bonito É estourado Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Que as novinhas Fica tudo louco E na cama Estrói É o coroa boy É o coroa boy Que as novinhas Fica tudo louco E na cama Estrói Olhando Mel Pronto, preparado, querendo Viu Coroa da Estoura Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Uber Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Que as novinhas Fica tudo louco E na cama Estrói É o coroa boy É o coroa boy Que as novinhas Fica tudo louco E na cama Estrói Destrói Destrói É É, bom não, meu, pronto, preparado, querendo, é não, major Alô, major esporte, meu patrão, Ernesto Osprez, coro É o WS pronto, preparado, querendo, ou não, meu É, mais um do DJ, ó Olha, meu bem, vem cá, que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor, não fique longe de mim Eu sei, que errei, mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá doendo, e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu sei, que eu errei, mas vim aqui pedir teu perdão Porque a distância tá doendo, e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo, eu só beijo você Lembro o tempo que eu estava ao seu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada, lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse abusada Olha que, ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá só da paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Eu não me chupi alimentos Água mineral, ceia grande Alô meu prajão Alô meu patrão Major Sport Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada Olha que abusada Lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse abusada Abusada Olha que, ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Eu vi que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Me dá só da paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado É o WS pronto, preparado, querendo Vida! Demora não, vida! Já sabe, né? Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Olha que eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Vida! Pega o Guanabara! Não tem outra Melhor, hein Guanabara! Vem comigo, vem! Cara que tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Olha o namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Ela sai do grau Ela é que pega É quando a party vem É quando a party vem Vem se juntar com o seu neném Que pega quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim que eu vou e do titi também Eu disse pega Pega o Guanabara, vida Pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Vem, vem, safadão Pega o Guanabara e vem Vou pegar o Guanabara e vem Cuida de mim que eu vou Eu não que brisa, né? Jupi Alimentos, jadeiro da Jupi Meu federal diferente Água mineral, serra grande É saúde que joga na pedra, meu filho Isso aí trata com ela Mais uma que explodiu, meu filho Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu contaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu Talvez agora se não fosse É Pronto Preparado e quer Nação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha que eu disse, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Alô, Caipho, adotou E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais talvez Agora se não fosse tão tarde É aqui no repertório, meu filho E você escutando com a sua pulsa Faz toda a diferença Putzal E já disse o ditado Complicado pra quê, meu irmão Simplifica tua vida Simplifica e vou me servir Saudade do caralho do romance Que pena que acabou Foi só um instante Eu dei mancada Fui um vagabundo Mas só você, Chuka, completa o meu mundo Vai Senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada gostosa pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo o rabetão no meu paredão Proto no macete, Chuka faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastanzinha na pressão Jogo o rabetão no meu paredão Proto no macete, Chuka faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho, gostazinha essa pressão Joga, joga, joga o rabetão vai Eu disse joga, joga, joga o rabetão vai Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo, é verdade Mas só você, Chuka, que completa o meu mundo Vai Tocenta gostosa de novo pro seu vagabundo Fica malvada de novo pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola gostosa, é bola gostosa Eu jogo o rabetão no meu paredão Proto no macete, Chuka faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastanzinha na pressão Joga o rabetão no meu paredão Proto no macete, Chuka faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho, gostazinha essa pressão Joga, joga, joga o rabetão vai Eu disse joga, joga, joga o rabetão vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Chupi Alimentos Naquele jogo Eita menino Essa aí agora é Tá bom Mais uma que tá no repertório novo no safado E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som do paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som do paredão E as bebês sentar pro chefe Aumenta o som que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque, nós bota pra gerar O paredão não tá, o paredão é só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matar lá Chama É pra bater, meu filho Aumenta o som do paredão Para a major E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som do paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som do paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no Dirmatela Aumenta o som que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque, nós bota é pra gerar O paredão não tá, o moreno é só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matar lá 515 We normally kiss Dismiss desire Together we win We say that we're out of control of something in cities We don't let them ruin our beautiful rhythm 515 We normally kiss Dismiss desire Together we win We say that we're out of control of something in cities We don't let them ruin our beautiful rhythm Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Vai começar o showzinho de stories, meu filho Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Eita, piseiro, velho, xiri Eu disse vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu só capota Ai, mas nada melhor com o tempo Hoje tá bebendo do próprio remeno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Me vendo por ti Me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse liga pro psiquiatra E hoje tu vai doidar E hoje tu vai doidar Me vendo por ti Para me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse Eu disse, vai começar o showzinho de stories Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Que hoje dele eu vou judiar Me vendo por ti Me vendo por ti Me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Eu disse Ha, ha, ha Ha, ha, ha Melhor tu me bloquear Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hoje tu vai doidar Música Olha que eu sou assim, eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Para que eu não quero ouro nem prata, ou mais o meu maior tesouro que eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Eu, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Eu, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Eu, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Eu, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu vídeo, não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que tua boca fala Teu coração contesta Bebidas doitadas Ficadas erradas Olha que haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não Volta ligeiro pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá assim E vai piorar se não Volta ligeiro pra mim Olha você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que tua boca fala Teu coração contesta Bebidas doitadas Ficadas erradas Olha que haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não Volta ligeiro pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não Volta ligeiro pra mim Volta ligeiro pra mim Volta ligeiro pra mim Vai, vai, vai Ai, vai, vai Pouço do bike gato Vai rebolar Só no macetinho Vem devagar, pra esquecer teu ex, vou te ajudar Só botadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma cena Só botadão, vai, com pressão, toma, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, joga pra cima e vem Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar Atualizou de novo Meu nome é Koi, viadontou Chupi alimentos, serve na área aqui Olha que gosto vai quicar, não vai rebolar Só no macete, vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Só botadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem, 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 toma sentada Só botadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem, 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 vem Eu vou botar, eu vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, vou botar de lado, vou botar aqui Vou botar gostoso Toma, toma Toma, toma Tchau, 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 tchau Eu disse que esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Olha, faz eu de pula, pula e senta até cavar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Olha, faz eu de pula, pula e senta até cavar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Em nome de Cláudio Doutor Galera do Açaí do Grau A franquia de açaí que mais cresce no Brasil Olha aqui esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu Faz, faz eu de pula, pula e senta até cavar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz, faz eu de pula, pula e senta até cavar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Bora meu filho que hoje eu tô pronto pra parar, querem? Eu chamei a novinha pra dançar piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 pra, pra 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 bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela embalar Pronto, preparado e querendo rio, chama! Ai vida, ai vida! Nação pituzeira no piseiro com nós Caraca, eu chamei a novinha pra dançar Piseira no paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Novinha é malvada e vem fazendo o movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseira no paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela embalar Tô ficando pirado vendo ela embalar Leveza que desce bem meu filho é school Alô major, alô major, alô major esportes Chama! Chama! E hoje tem forrão, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem forrão, tem piseiro Eu chacei a menina até o dia arraia Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura moreninha ruiva A moreninha ruiva Eu disse, a loura moreninha ruiva A morenia loura, a morenia ruiva Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia loura, a morenia ruiva Toma, toma, toma E não desimplifique, construiu reforma Tem que ser, não simplifique meu filho Vai por mim, a sair do grau É o meu Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você bailar Mas hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e a menina até o dia raiar Olha que chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia loura, a morenia ruiva A morenia loura, a morenia ruiva Eu disse a loura, a morenia ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva Eu disse a loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva Toma! Galera da Serra Grande Água Mineral, Serra Grande, saúde Saúde que jorra da pedra Alô, seu João Leveza que desce bem A praia da honradinha E era eu entrando em casa, ela gritando Safa! Onde é que não tava o ordinário? Eu te liguei, só deu ocupar Puta que pariu, eu tô ferrado Olha que calma amor, fica tranquilinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha E calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão Olha cachorro, safado, banho Onde é que você vai agapô? Tô só bebendo medo, não é 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 só vacila comigo que tu vai tomar E era eu entrando em casa, ela gritando assim O que é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu ocupar O puta que pariu, eu tô ferrado Eu disse calma amor, fica tranquilinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha E calma amor, relaxa o coração Toca essa dinha macho, deixa de confusão Olha cachorro, safado, tô vivendo medo, manda, tô vivendo medo, manda Tranquila comigo que tu vai tomar Deixa de chico, pra ter respeito Olha cachorro, safado, pra ter vagabundo Só vivendo medo, manda, só vivendo medo, manda Vacila comigo que tu vai tomar Deixa de chico, pra ter respeito Iniciar o riso, safado, imagina o sensação É pra tocar no parodão Ela tá solteira, não tá carente De revoada, ela entende No bailão, joga o bumbum Caração de gelo, mas é queijo, carinha de beijo Indecente, não se apaixona por homem Nenhum Olha Olha a detalhe dela, muito gostosa de ela Eu vou até você, calma Olha a detalhe dela, muito gostosa de ela Eu vou até você, calma Ela tá solteira, não tá carente De revoada, não vim, entende No bailão, joga o bumbum Caração de gelo, mas é queijo, carinha de beijo Indecente, não se apaixona por menino E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Mas é queijo, carinha de beijo Indecente, não se apaixona por menino Nação pituzeira, tem que ter pra mim, tem que ter pra tu, tu Bambamada, volta de beijo Indecente, levando o mundo até você É brisa, né? Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Olha que eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz Joga na pegada, joga no balanço, vai É pra bater, é pra bater no paredão Toma, toma Tchau 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 Tchau